Cara, o Rogério Senne é o maior freguês da história do Flamengo. 15 jogos, 15 derrotas. Como é possível um técnico que passou pelo Mengão, conquistando 3 títulos, com 44 jogos, 23 vitórias, 11 passes e 10 derrotas. Esse foi o aproveitamento do técnico na época que era treinador do Flamengo, ganhando um Brasileirão, uma Supercopa do Brasil e um Cariacão, rapaziada. Olha aí, bate que a galera fez até um fantasma do Flamengo pra cima do técnico do Bahia que não consegue vencer o time da Gávea, meu. Lembrando que como jogador, vamos dizer assim, ídolo do São Paulo, que o cara foi embaçado na época do Tricolor. Foram 43 jogos, 19 vitórias, 9 empates e, resumidamente, 15 derrotas. Mas, como técnico, eram até ontem 14 jogos, 0 vitórias, 0 empates e 14 derrotas, que se transformaram em 15 com a derrota de ontem. Onde o Flamengo perdeu para o Bahia por 2x0, com polêmica no final, jogador expulso por agressão. Mas, o fato é que o técnico foi e tomou a 15ª derrota para o time da Gávea. O que mais me deixa pensativo é que, desde quando Rogério Senni saiu do time da Gávea, quando foi treinador do clube, já passou Renato Portaluppi, Paulo Souza, Dorival Júnior e, ainda, Vitor Pereira, Jorge Sampaoli e Tite. E, até agora, o técnico não conseguiu vencer ninguém, meus amigos. Com tudo isso, até Felipe Luiz, recém-chegado, treinado por Rogério Senni, em que o técnico era treinador do time do Flamengo, agora também ganhou dele. Puta, pé frio, Rogério Senni. Porém, coletivo técnico foi perguntado sobre essa freguesia. Mas, decidiu correr do assunto, rapaziada. Eu queria saber de você, como é que você absorve essa questão desses resultados, dessa sequência diante do Flamengo, você como treinador. Foi uma questão pessoal. Esses quatro jogos também que o Bahia não conseguiu vencer o Flamengo na temporada. E se te incomoda o torcedor do Esporte Clube Bahia chamar você de burro e contestar o seu trabalho durante o segundo tempo e no final do jogo. Olha, boa noite, primeiro. Com relação à derrota, toda derrota, ela incomoda. Ela machuca. Eu falo sempre que a cada jogo que você está jogando e não consegue vencer o adversário, isso, ao menos para quem gosta de vencer, é algo que incomoda. Sobre Bahia, eu gostaria sempre, logicamente, que o torcedor estivesse feliz e aplaudindo a cada jogo. Mas quando a gente não consegue o resultado, independente de contra quem seja ou da maneira que jogue, eu acho que o torcedor paga o ingresso e é inerente ao jogo, inerente ao trabalho, de ser vaiado. Ninguém gosta de ser vaiado. Não conheço ninguém que goste de... Todo mundo gosta de ser exaltado pelo trabalho. Nem sempre é possível. Eu respeito esse lado do torcedor e nós temos que tentar... Novos jogos vão ser difíceis aqui, nós vamos ter. Os dois próximos jogos são jogos pesados também, como foi hoje. E nós vamos tentar fazer com que o torcedor reaja de maneira diferente. O fato é que, tirando isso, essa freguesia de Rogério Ceni com o Bahia, o time tricolor até que vinha bem ali, rapaziada. Vinha jogando bem o Campeonato Brasileiro, principalmente no começo. O problema é que perdeu algumas partidas em casa. Rogério Ceni foi chamado de burro, como nessa última partida contra o Flamengo, onde ele sustentou essa freguesia. Mas agora vamos ver os próximos capítulos. As equipes não se enfrentam mais nessa temporada. O Bahia só disputa o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem Copa do Brasil aí pela frente. E agora Rogério Ceni tentando quebrar esse tabu o ano que vem. Será pelo Bahia? Será para o outro clube? O que vocês acham? Comenta aí, porque essa freguesia está durando um tempinho, hein, rapaziada?